O que é a questão 167? Com a coloração valem de 1 a 15 pontos, um valor para cada bola colorida. O jogador acerta o taco na bola branca de forma que esta acerte as outras, com o objetivo de acertar duas das 15 bolas em quaisquer caçapas. Os valores dessas duas bolas são somados e devem resultar em um valor escolhido pelo jogador antes do início da jogada. Arthur, Bernardo e Caio escolheram os números 12, 17 e 22, como sendo o resultado das respectivas somas. Com essa escolha, quem tem maior probabilidade de ganhar o jogo? Opa! Então vamos ver. Vamos fazendo aqui do lado, né? Deu para ler tudo e deu. Depois a gente vê as alternativas. Vamos ver primeiro Arthur. Eu vou postar aqui como o A. Ele escolheu soma 12. Então vamos colocar aqui em pares ordenados. Então começa a dar menor. 1 e 11 dá 12. 2 e 10 dá 12. 2 e 10 dá 12. 3 e 9. 4 e 8. 5 e 7. 6 e 6 não tem jeito. Depois começa 7 e 5 e volta como a ordem não altera. Então o Arthur tem 5 possibilidades. Vamos ver o Bernardo. O Bernardo escolheu soma 17. Então também lá. 1 e 16. Opa! 1 e 16 não tem. Tem bom 16. Então é 2 e 15. 2 e 15. 3 e 14. 4 e 13. 5 e 12. 6 e 11. 7 e 10. 8 e 9. 8 e 9. Que a próxima já seria 9 e 8. Aí já volto aqui. Então deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí. Bom. Bernardo já está na frente. Vamos ver quem foi o último. Caio. Caio escolheu soma 22. Soma 22. Acho que não é uma boa soma não. Vamos lá. 7 e 15. 7 e 15. 7 e 15. 7 e 15. 8 e 14. 9 e 13. 9 e 13. 10 e 12. 11 e 11 não pode. Depois já é 12 e 10. 1, 2, 3, 4. 4. Beleza. Então a pergunta era. Com essa escolha, quem tem maior probabilidade de ganhar o jogo? Quem tem maior probabilidade é o Bernardo. Então letra A. Arthur não. B, Bernardo. C, Bernardo. Caio não. Caio não. Então é B e C. Vamos ver aqui. Tem que ler agora para marcar qual das duas. Perdão. Deixa eu dar uma diminuída no zoom. A questão muito escrita. Aí. Está lá. Arthur não. Caio não. Caio não. Bernardo. Pois há 7 possibilidades. Pois há 7 possibilidades. De comprovação por ele. Contra 4 possibilidades da escolha de Arthur. Não, Arthur tem 5. Então essa não é. Então deve ser a letra C. 7 possibilidades contra 5 do Arthur e 4 do Caio. Então realmente é a letra C. Tá? Boa questão aí. Fica parecendo aquela que a gente também faz, né? Sempre em sala de aula. Aquela de probabilidade do jogo de dados, né? Que soma as faces superiores do dado. Muito boa essa com as bolas de sinuca. Vou começar a usar esse exemplo em sala de aula também. Vamos lá. Vamos para a próxima. Assistam todas. Todas as questões do Enem. Para facilitar para vocês. Para ver se vocês saem bem esse ano, hein? Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.